Olá pessoal entrando, começando a nossa live de terça. Terça-feira faço live aqui no Instagram, semana passada eu não fiz, no YouTube eu estou há duas semanas sem fazer, mas se Deus quiser agora na próxima quinta, essa quinta, essa semana, a gente já retorna com as lives também no YouTube. Hoje, conforme de costume aqui no Instagram, eu faço uma live, um passo a passo rápido, com técnicas simples, em cima de um trabalho de um grande artista da história da arte, usando como referência, como ponto de partida, um trabalho de um grande artista, de variadas épocas, enfim. Hoje, eu vou partir dessa pintura, uma pintura, um olho sobre tela, de 1782, do George Stubbs. George Stubbs, um grande artista, um grande artista, ele nasceu em 1724 e faleceu em 1806. A época dele, o auge da pintura dele, meados do século, a segunda metade, na verdade, do século XVIII, em que um novo movimento artístico, que ficou conhecido como neoclassicismo, esse novo movimento começou a vigorar na Europa, na época do George Stubbs, e era uma época em que o estilo predominante ainda era o rococó, ainda era o rococó, o rococó não tinha terminado, e aí surge o neoclassicismo com essa ideia, com uma tentativa, na verdade, de retomar a arte grega, uma arte da Grécia Antiga, a arte clássica. E o George Stubbs foi um grande artista desse período, e ele usou suas elegantes paisagens, como a gente pode ver nesse quadro, nas suas paisagens, como, na verdade, como um ponto de fundo para trabalhar os animais, ele era um apaixonado em desenhar e pintar animais, especializou em cavalo. Mas eu, nessa live, eu não vou fazer um passo a passo desenho de cavalo, vou deixar para uma outra oportunidade, eu vou trabalhar esse detalhe do cachorro, esse cãozinho aqui. Então, sejam bem-vindos, boa noite a todos, boa, boa, boa noite, uma live aqui, um passo a passo, simples, para quem está realmente iniciando no desenho, quem quer, ou quem quer aperfeiçoar suas técnicas, seu traço, enfim, um passo a passo muito simples, a partir dessa obra do George Stubbs, eu não olho sobre tela, mas que eu vou pegar esse detalhe desse cãozinho, acho que dá para ver bem aí, aproximar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Logicamente, na época do artista, do George Stubbs, em 1806 que ele faleceu, quer dizer, a fotografia ainda não tinha surgido. Então, para desenhar animais, ele tinha que observar realmente do natural, então ele especializou principalmente em cavalo, ele chegou a dissecar cavalos, ele conseguia as carcaças de um curtume local, ele é inglês, um artista inglês, e ele conseguia as carcaças, um animal, e pendurava esse animal e começava a dissecar, dissecava, estudava anatomia e tal, e fez muitos desenhos em cima disso, olhando realmente para o animal, para a musculatura, enfim. Vale a pena depois procurar esses desenhos do George Stubbs, vai no Google, pesquisa lá desenhos do George Stubbs, vai aparecer bastante, acredito que, esses estudos de anatomia do cavalo. Mas, enfim, hoje nós temos a fotografia e temos também essas referências desses grandes artistas, para partir, para usar como ponto de partida do nosso desenho. Logicamente, o artista que vai querer se especializar em determinado animal, ele vai estudar mais profundamente a anatomia de cada animal, mas aqui, no caso, eu vou mostrar uma técnica para descobrir realmente as proporções daquilo que você está vendo, você não vai decorar nada. Nós vamos pegar esse cãozinho e como chegar nessa proporção. Existem técnicas para isso que facilitam muito. Então, vamos lá. Se a gente observar aqui, esse cachorro, se eu pegar a altura dele aqui, eu vou medir daqui, da pata, nós temos uma diagonal aqui, essa pata aqui, é a pata que mais desce. Aqui ela já sobe um pouco, essas aqui. Então, daqui até aqui, a altura maior aqui da pata até o dorso do animal, tirando a cabeça, esquecendo o pescoço com a cabeça, vamos ver essa medida aqui, daqui e aqui. Se a gente for observar, pegar daqui, da pata traseira, qual é essa medida aqui? Da pata até o dorso, vamos ver se coincide com a pata até onde vai. A pata traseira até a pata dianteira. Vamos medir aqui de novo. Espera aí, deixa eu conferir. Daqui até aqui, é igual a pata traseira até a pontinha aqui da pata dianteira. Então, é um quadrado. Essa área aqui, olha só, é um quadrado. Então, vamos partir desse quadrado. Olha só, só riscar aqui. Um quadrado. Estou trabalhando com 2B, depois eu passo, faço na sequência, eu passo para o 6B para dar o acabamento. 2B. Então, a medida, a altura em relação à largura. Deixando um espaço aqui, depois tem a cauda que vai extrapolar a medida, o alinhamento aqui do quadrado. Sem levar em conta a composição, aqui é um estudo isolado desse detalhe do cachorro. Passo a passo, passo a passo rápido, simples. Vou trazer mais para cá, que está fora do melhorar aqui. Vou diminuir um pouco, porque senão eu vou ter que fazer um outro enquadramento aqui. borracha comum. Estou usando os materiais mais básicos possíveis, para que todo mundo possa fazer também. E, para desenho, na verdade, a gente não precisa de sofisticação nos materiais. O importante é desenvolver essa percepção através de linhas muito simples. Então, essa altura, a altura é igual à largura quadrada. Bom, esse é o início do desenho. Logicamente, estou fazendo com 2B, porque não escurece tanto, é um lápis que não é tão macio. Então, o lápis, quanto mais macio, mais escuro é o resultado. Quanto mais duro, mais claro é o resultado. Então, vamos trabalhar com um lápis que não seja tão macio, para não marcar demais. Essa linha vai ser apagada depois. Então, vamos lá. Agora, se a gente observar o quadrado aqui, vamos imaginar aqui um quadrado imaginário. Se a gente divide o quadrado ao meio, aqui, nós temos a linha da barriga, do peito, na verdade, do cachorro, do cão. Então, da pata até o peito, até a barriga, essa região, divide ao meio. Olha só. Essa medida daqui, aqui, é igual daqui, aqui. Então, nós já temos aqui o tamanho da pata e o tamanho do tórax aqui do cachorro, do corpo do cachorro. Agora, se a gente divide esse quadrado novamente ao meio, então, a gente criou uma cruz aqui no meio. Se a gente levar em conta que o quadrado vem até aqui, isso aqui depois a gente vai acrescentar. Essa pata, o peito aqui na frente, o pescoço, a gente vai acrescentar. Ele vai extrapolar a medida do quadrado. O quadrado está vindo aqui. Então, daqui até o centro, é igual, daqui é igual a pata dele, a coxa. Então, a coxa dele pega aí. Olha que estranho no início, né? Parece que vai ficar deformado, mas não é. A coxa, essa região aqui, pega aqui. Então, a gente faz isso e volta aqui. Vou criar aqui toda essa, dividir aqui certinho. Dividindo o quadrado em quatro partes iguais. O centro aqui e o centro aqui. Então, a gente faz isso, volta aqui e aí a gente tem a pata pegando exatamente nesse limite. Agora, a gente sobe aqui. Depois, a gente faz as adequações aqui de acordo com a imagem. Vamos lá. Talvez esteja meio escuro, mas vai seguindo por aqui, tá? Para quem chegou agora, esse é um quadro, uma pintura, um olho sobre tela, uma obra de George Stubbs, um grande artista aí do século XVIII, grande artista inglês, especializou na pintura de desenhos de animais, principalmente cavalo. Mas, vamos partir, fazer, na verdade, um passo a passo desse cachorro, é o que nós estamos fazendo. Vamos lá. Agora, sobe aqui, ó. Vem aqui. Agora, a pata de trás. A gente pega exatamente aqui, ó. Faz isso. Sai um pouquinho aqui. Volta. A pata vai pegar exatamente igual. Faz uma curvinha. Ó. Ela, na verdade, ela extrapola um pouquinho aqui, atrás. E ela não desce tanto, né? Então, ó. Um pouquinho mais alta, se a gente olhar aqui, o alinhamento de uma pata para a outra. A pata mais baixa é essa daqui. Essa aqui, ela sobe levemente. Então, ó. Vamos tirar um pouquinho aqui. Olha como a coisa vai ficando simples. Agora, sobe. Fecha aqui. Então, é importante também olhar os vazados. Não só a figura, mas esse vazado, essa forma que foi criada aqui, ó. Né? Esse vazado. A gente comparar com esse daqui. Olha só. Esse vazado aqui. Sempre comparar também as áreas vazias. Fica mais fácil de observar possíveis erros. Agora, ó. Você vai subir aqui. Curvando. Sobe. E aí, encontra aqui em cima no quadrado. Então, o cachorro ainda está curtinho, né? Depois a gente vai partir para o lado de cá. Agora aqui, chegou aqui no centro, começa a descer. Desce. Depois sobe de novo. Antes de chegar aqui, ó. A barriga dele está aqui, né? Peito. Mas aí tem a pata dianteira. Que é um pouco... Ela é um pouco mais alta do que essa. Olha o alinhamento aqui. Dessa para essa. Crima diagonal. Né? Faz isso. Então, a pata aqui. Qualquer dúvida, escreva aí que eu já vou olhar, tá? Deixa eu ver aqui se o sol entrando. Que bom. Qualquer dúvida, só. Maria Defante, tudo bom? Boa noite. Rosilene, tudo joia. Bebel, tudo joia. Alice. Derli. Bom, vamos lá. Qualquer dúvida, só deixar o comentário. Agora a pata. Dianteira. Faz um arredondado aqui. Um oval, na verdade, ó. Para dentro, né? Do quadrado. O quadrado está aqui. E aqui, em cima, ela vai sair. Ó. Vai extrapolar. Agora aqui. Depois a gente vai criar os pelos. Mas olha como a coisa vai ficando, vai tomando forma. Vai ficando simples. Na verdade, aqui é maior. Na verdade, aqui é maior, um pouco mais largo, né? Tem uns pelos aqui, bem... A gente vai fazer as linhas mais básicas. A gente vai fazer as linhas mais básicas, primeiro. E aí, vamos fazer as linhas mais básicas, primeiro. Ó. Desceu aqui. Desceu aqui. Agora, extrapola aqui o alinhamento, né? Por fora aqui do quadrado. Sobe. Sobe. Sobe, na verdade, rente ao quadrado. Olha só. Vem aqui uma curva. Sobe rente aqui. Extrapola a altura. Volta. Depois a gente vai criar os pelos aqui. Agora, vamos tentar observar uma outra lógica. Para a gente achar essa cabeça dele. Se a gente olha esse quadrado, olha só, daqui, aqui. Pega esse quadrado, desloca esse quadrado aqui, né? Essa altura. Se a gente desloca, olha só, até o centro, nós vamos ter esse quadrado. Ó. Vamos duplicar esse quadrado, só que para cá. Olha só. Pega esse quadrado aqui. Joga ele para cá. Ó. Mesmo quadrado, deslocado, que a gente criou ele aqui, ó. Por quê? Se a gente pega aqui e observa, a altura do focinho, olha só. É a mesma, ó. Essa medida aqui, daqui até o centro, é a mesma medida do centro até, do dorso até embaixo. Olha só. Daqui, aqui, essa medida é igual do dorso até o pé. Então, eu peguei essa medida e desloquei o quadrado para cá. E a mesma coisa, essa medida aqui. É do centro, né? Até aqui, é a mesma medida. Do centro, daqui, do limite do quadrado até a parte traseira. Então, são dois quadrados. A medida exata, a proporção é essa. Aí, a gente tem, olha só. Isso tudo observando aqui. E os artistas do neoclassicismo, eles buscavam esse tipo de lógica. Eles buscavam esse tipo de lógica, né? Eles viam a beleza nessa lógica. A beleza está nessa harmonia da forma. De alguma maneira, eles buscavam harmonizar a figura com uma lógica interna. E essa lógica interna, olhando aqui. Não que a gente tenha que estudar que isso esteja escrito em algum livro, né? Eu, apenas observando aqui, eu notei que ela tem a forma quadrada aqui. E se você desloca, você tem a proporção total do cachorro. Isso é com observação. Então, vamos lá. O focinho agora pega exatamente aqui, no limite do quadrado. Vou chegar para cá. Olha só a forma aqui. O olhinho de trás, do outro lado. Cabeça dele aqui. O focinho comprido. Aí vem a orelha. Uma orelha grande, que vem mais ou menos na altura da onde começa a cauda aqui, ó. Os pelos aqui embaixo. Então, sempre buscar os alinhamentos. A parte de baixo aqui da cauda coincide com, tanto quanto, como essa pata que termina aqui, ou começa aqui, quanto o alinhamento da orelha. E a orelha também vai coincidir aqui por fora do quadrado. E aqui, ó. A gente pode até trazer mais o peito para cá. Se a gente observar mais... Observar agora, a gente vai fazendo os ajustes. Ele é bem mais arredondado aqui. Olha aí como a gente conseguiu chegar. Nós conseguimos chegar de uma maneira muito simples, através de dois quadrados, na forma, na harmonia, na proporção desse cãozinho. Então, estudar os grandes mestres é muito bacana por isso. A gente observa a lógica na imagem. Isso a gente vai educando o nosso olhar, aos poucos. Vai sendo educado naturalmente e de forma simples. Precisa decorar nada. A gente não tem que decorar aqui. Na prática, nós vamos observando o olho dele por aqui, no alinhamento desse altinho aqui, que seria o olho do outro lado. A gente nunca segura o lápis muito na frente. Segura mais atrás. Vou aproximar. O focinho. Vou passar agora para... Eu vou apagar as linhas. Vou fazer aqui, por cima, com uma anotação mesmo. Um quadrado, a proporção desse cachorro. Um quadrado. E aí, eu vou apagar essas linhas aqui para terminar. Quadrado. A gente dividiu em quatro partes iguais. Ou seja, no centro aqui e no centro aqui. Na horizontal e na vertical. Agora, a gente pega esse mesmo quadrado, traz para cá. Mesma medida aqui. Também dividido por quatro no centro. Centro da vertical, centro da horizontal. O cachorro está aqui dentro. Claro, extrapolando aqui a cauda. Mas ele está aqui. Ele cabe todo aqui dentro desses quadrados. Só a cauda que sai. Ok? Então, eu vou apagar. Para dar o acabamento. É legal fazer o desenho com essa forma, uma anotação visual. Então, anota. Deixa anotado. É um esboço. Fala, Anselmo. Anselmo Cabral. Grande Anselmo. Bebel. Que maravilha. Obrigado, Bebel. Adalbel. É muito boa essa técnica. Gostei. Que bom. Fico feliz. Ajudar de alguma forma. Negra Anjo. Qual o nome do quadro? Ele não tem o nome aqui, mas é um quadro de 1782, tá? Eu acho que é paisagem, é alguma coisa assim, paisagem com cavalo e cães, alguma coisa nesse sentido. É do George Stubbs, um olho sobre tela, um quadro desse grande artista do século XVIII. Ele tem várias telas retratando cavalos. Ele se especializou em cavalos, né? E cães também, mas o cavalo é que era realmente o forte dele. Mas hoje aqui resolvi fazer esse cãozinho, porque eu achei essa lógica aqui muito interessante. Eu fui dar uma olhada na imagem e aí comecei a observar as proporções e encontrei esses dois quadrados. Então, buscar essa lógica interna. Quer dizer, você ir montando esse repertório visual, depois vocês conseguem, a partir daí, criar. Isso é importante para a criação de um trabalho próprio. Importante estudar os grandes mestres. imagens realmente harmoniosas, enfim, imagens de qualidade, né? Agora eu vou trabalhar com o 6B. 6B. Agora eu vou buscar luz e sombra. Então, nós vamos começar a dar volume no cachorro através da criação das sombras e deixando as luzes no próprio, as luzes mais fortes serão o próprio branco do papel, né? Então, vamos lá. Aqui existe uma luz, uma sombra, áreas mais escuras. O desenho hoje bem esboçado, tá? No sentido de realmente mostrar como iniciar o desenho, como encontrar as proporções. Lembrando que quinta-feira, uma live no YouTube, no meu canal no YouTube. Aí vai ser uma live um pouco mais densa, no sentido um pouco mais detalhada, um pouco mais longa. E não vai ser um estudo de um grande mestre, não. Aqui no YouTube, no Instagram, eu tenho feito isso, né? De estudar o trabalho de um grande mestre. Um passo a passo em cima de um trabalho de algum artista importante. Ó, aqui tem uma separação aqui da musculatura. Tem aqui a anatomia do bicho. Eu vou modelando, seguindo a forma do cachorro, criando essas sombras. Aí a cauda dele vai sair daqui. E aí eu já crio um plano, né? Já jogo essa pata para trás. Essa pata vai estar mais na sombra. Deixa eu criar um escurecimento nela para jogar lá para trás. Ainda tem a patinha da frente, né? Eu ainda não fiz. Tinha esquecido da patinha da frente. Patinha. Ó, essa primeira. Que está também em diagonal em relação... Olha só. Cria-se uma diagonal aqui. Essa mais baixa. Sobe um pouco aqui. Como uma escadinha mesmo. E sobe aqui ainda mais. Esse cá com 2B primeiro. Uma sombra. Essa de trás. Um pouco mais na sombra. Essa parte aqui ainda mais escura. E nós vamos criando realmente o volume. Aos poucos. A separação aqui da pata realmente. Do músculo, dos músculos, o osso e tal. E aqui já é pelo. Dividir. Agora a gente começa a detalhar. Vindo como a gente... Como nós encontramos a proporção do cachorro, né? Ele fica exatamente em dois quadrados. Isso é muito bacana, né? Essa lógica interna. Aqui, ó. O volume da cabeça que aparece um pouco da orelha. Por trás aqui. Olha só. Aqui. separação da orelha aqui para a cabeça do cachorro aqui, para a cara do cachorro, a face aqui, tem essa divisão no centro, aqui, focinho, escurecer, deixar um brilho por cima, aqui no dorso do animal um pouco mais escuro, e eu posso trabalhar com hachura, ou realmente traços mais aleatórios, ou seguindo o movimento aqui, o volume do cachorro, mas eu posso também esfumar, eu pego cotonete, dou uma esfumada, depois eu jogo mais pelo, dou uma esfumadinha, então eu posso misturar, traços mais soltos com o esfumado, a tensão aqui não vai ser, não é dar um acabamento tão grande, é realmente mostrar como chegar a proporção correta, correta, de uma imagem que a gente está vendo, não de uma coisa decorada, não precisa de um conhecimento prévio da anatomia do animal, afinal, nós temos uma imagem congelada aqui, só que na época do George Stubbs, ele precisava de uma observação muito maior do natural, realmente entender a anatomia do bicho, porque o bicho não ficava parado para ele, então ele tinha que se aprofundar, não existia fotografia, nós estamos partindo de uma imagem congelada, então nós podemos observar aqui as proporções através dessa imagem já congelada, lembrando gente, convidá-los, quem ainda não faz parte do meu canal do Telegram, o link está na minha bio, está na bio aqui no Instagram, o link do canal do Telegram, é só baixar o aplicativo no celular, só baixar e depois clicar no link que está aqui na bio. Olha, tem uns pelos, pode usar caneta, essa caneta é uma caneta borracha, então a gente pode fazer os pelos clarinhos aqui, ou pode pegar o estilete, corta a borracha aqui, quem não tem cão, caça com gato, e aí pode ir fazendo os pelinhos, mas a intenção também não é um acabamento tão grande como eu falei, só mostrando técnicas realmente para que vocês podem ir desenvolvendo. Aqui eu estou trabalhando com 6B, comecei o desenho com 2B, e agora parti para o 6B. A gente começa com um lápis não tão macio, um lápis duro, médio, enfim, depois nós vamos adensando o desenho com um lápis mais macio, quanto mais macio o grafite, mais escuro é o resultado. Bacana, pessoas aqui que fazem parte do meu curso fechado, curso online, muito bom, obrigado pela presença e obrigado a todos que estão assistindo. A intenção aqui é descomplicar realmente o desenho, mostrar técnicas simples para que todos possam evoluir nessa arte tão prazerosa. e quando é através da observação de um grande mestre também, isso é muito prazeroso, é muito bacana. Esse legado, o legado dos grandes mestres do passado, isso é muito bacana. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As lives aqui do Instagram eu tenho deixado, salvo aqui, ela fica, por enquanto eu tenho deixado, as lives no YouTube é que eu não tenho deixado, eu tenho tirado, e elas vão depois para a plataforma do curso, do curso fechado, tá? Então, é bacana assistir ao vivo, porque depois elas saem. Aqui eu vou deixar uns traços mais soltos, meio no sentido de esboço mesmo, de estudo, eu acho que dá um frescor também ao desenho, né? Essa coisa de que parece que quem está observando entende o processo, acaba parecendo que a coisa acabou de se... Dá um frescor realmente, parece que a coisa ainda está sendo criada, ou acabou de ser feita, né? E a espontaneidade, ela... Ela nos dá a sensação do humano, de uma coisa mais de... de emoção, enfim, a espontaneidade carrega isso, né? E a arte, na verdade, é um misto, né? De razão e emoção. Vou dar um... uma escurecida, um contraste maior em alguns pontos, em algumas áreas. Isso aqui vai dando volume, né? E dá força à imagem, o contraste é importante. Aqui eu vou cruzar umas linhas, a gente cria a hachura, essas linhas cruzadas. Um desenho a partir de uma obra, de um trabalho, de uma pintura, um olho sobre tela, de George Stubbs, grande artista inglês, do século XVIII. depois eu vou escrever o nome dele aqui, deixar a live salva, e vou escrever o nome dele, na descrição do vídeo, George Stubbs. Vou jogar a sombra para ele não ficar voando aqui. A luz, como a gente observou, ela está nessa direção, né? Sombra mais do lado de cá, a sombra está do lado de cá, a luz está nessa direção, então cria-se a sombra projetada aqui no chão. e a sombra. E é isso, não vou dar um acabamento maior, a intenção realmente é mostrar como perceber as proporções e chegar realmente num resultado bacana, proporcional, harmonioso e a observação das linhas principais e de figuras geométricas. Então, a partir de dois quadrados, nós fizemos, nós chegamos à proporção, observando a imagem, nós projetamos esses dois quadrados, dividimos e tal, e chegamos nesse resultado proporcional. E é isso, não vou me estender, deixa eu só olhar aqui. Adalberto Gomes, muito boa essa técnica, gostei, que bom eu li isso aqui, porque eu voltei, deixa eu ver. Anselmo Pim, tem uma palavra, na verdade é Tim, que o Ibirê Camargo conta essa história. Ele foi aluno de um outro grande artista que morava em Ouro Preto, que é o Guignar, o Guignar foi mestre do Ibirê Camargo e o Ibirê Camargo conta que quando ele perguntou, ô mestre, quando é que eu sei que o trabalho está pronto? E aí o Guignar falou, quando ele faz Tim, quer dizer, a gente olha e está aí, não precisa mais, então a gente para, a gente resolve parar o desenho. Quando ele faz Tim, é isso. Letícia, olá Letícia, que perfeição, obrigado Letícia. Valeu Anselmo. Mitchell Oliveira, valeu. Jamilson Tatu, obrigado pelas dicas, de nada, é um prazer. Jamilson, sou tatuador, mas tenho aprendido muito a desenvolver o desenho através de você. Que bom, fico muito feliz Jamilson, fico muito feliz, cara. Que bom. Eu gosto muito de tatuagem também, acho uma linguagem muito bacana, né. Letícia, Gabriel, Valdeci dos Santos, olá Valdeci, deixa eu ver, Paloma, depois faz o desenho do olho claro. Ah sim, Paloma, já é um pedido que você fez numa outra live. Sim, qualquer dia eu faço aí o passo a passo de um desenho de olho, um olho claro. Vou fazer assim, Paloma. 2119, Francisco, não, 2119, Francisco, adorando o processo, parabéns, que bom, fico feliz, Francisco. Rose, Rosilene, lindo, obrigado Rosilene, Paloma. É, bom, é isso. Gente, até, até quinta-feira então, na live, na minha live no canal do YouTube, tá, no meu canal do YouTube. E convido novamente pra fazer, pra fazer parte do meu canal do Telegram. O link tá aqui na bio, ok? E, e é isso. É, Michel Oliveira, faz um desenho de cavalo. Vou fazer também, Michel, uma outra live, uma outra oportunidade. E a gente pode até partir do próprio George Stubbs, né, porque era um especialista em cavalo. E aí o cachorrinho de hoje. É isso. Gente, forte abraço. É, Letícia, eu sou sobrinha da artista Rosilene. Ah, que bacana, que bacana. Show, Letícia. Gente, forte abraço. Rosilene tá evoluindo muito, ela faz parte do meu curso, né, e do curso fechado. Oficina do desenho, evoluindo muito. E que bom, que bom que você tá aqui também, junto com a Rosilene. Gente, forte abraço. Tchau, tchau, fiquem bem.